Resurgência. O cais se aproxima da sua posição. Vão para a zona segura. É mais um mimimi. Sobreviva e os seus colegas caídos vão remobilizar. Qualquer ação que renda pontos ajuda a trazê-los mais rápido. É um time só. Me largaram aqui. Ataque de dispersão ativo. Peguei aquela fraca. O cara não morre na vida não é? Eu caí, só que eu caí mesmo. Caí lá para baixo. Tem cara subindo ai ó. Você ainda tem o que fazer. Ataque aéreo de precisão inimigo. Cuidado. Atiradora cuidado. Atirador cuidado. Que isso? Sarmita? Tá, tá muito bom. Caralho. Caralho. Tá sem vida. Tem nada pra mim. Caralho. Os reforços estão a caminho. Você é o ultimo de pé agora soldado. Sobreviva até chegarem os outros. Vant inimigo ativos. Vant inimigo ativo. Vamos ver se não tá forte cara. A mina não explodiu com eles ali mano. O jogo nem tirou. Os dois caras passam em cima da mina. Sobrando em mim. Preciso me arregar. Me arregar. Eis. Estou proximamente com vocês. Alvo em movimento. Alvo em movimento. Resultindo. Vai atrás da mudança. Ameada. 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 Talvez. Poxa. Esse cara tá roubado mano. O cara deu três tiros só velho. Três tiros o cara só de escolha e me derrubou. Sợi com cinco melhores. Sáquaro de ataque. Contando os aqui. É mano. Tá roubado o cara. É a h4. Poxa! O cara só deu três tiros. Me derrubou velho. Ameaça! De volta para o combate! Armamento, indo para sua direção! Ameaça lá para baixo, para cair aqui! Ameaça! Tem um aqui! Estou subindo a escada aqui! Estou subindo ai! Estou subindo ai! Estou vendo! Estou vendo! O objetivo é eliminar o alvo da caçada! Estou subindo a escada aqui! Estou subindo a escada! Estou subindo a escada! É 2! É hora de cobrir o seu traço! Estou subindo a equipe imbiga de caçando! MAPOI 1! Está bom mesmo! Opa! Ré arma! Estoura! Estoura! Veste! Veste! Ah, mano, quem tava comigo correu, velho, ah, na porra, velho, correu, mano, tava com colete, ó, dá um tiro nele, agora tem dois, eu tava sem colete, agora tem dois, porra, trocou a arma, tirou, Só tá você, abaixa aí, mano, só tá você, mano, se você morrer já era, tem um subindo escada aí, velho, Pô, vai pra mim cobertura, se tu vai gastar, Você ainda tem o que fazer, Ó, tem uns caras subindo todas as escadas aqui, ó, Inimigo, tô indo, Um dos seus aliados tá de volta no jogo O gás tá vindo Colega de esquadrão remobilizando O tempo do contrato terminou, alvo perdido Fuzil de precisão marcar, achei uma pistola Os caçadores perderam você, você tá seguro Agora sim Vamos pra caixa, hein É só o povozinho aqui pra comprar caixa, mano, ó, soltei o dinheiro aqui, ó Pobre errado O gás tá vindo, nova zona segura destacada Armamento indo pra sua direção Vanti inimigo ativo Liquidação ativa Ó A estação de compra foi ajustada Dois segundos, né, pegava Vanti inimigo ativo Tem uma parte de munição de alguém? Munição de alguém comprou? Falta o dinheiro aí, salta o dinheiro aí Certo Falta mais um pouco, não dá, não dá, não dá Quenta mais, ok? Resurgência acabando, todo cuidado é pouco agora A liquidação acabou, os preços voltaram ao normal Eu não comprei munição ou não? Comprei Miki, comprei, comprei Théo Vai precisar agora? Vamos ver Vai precisar agora Théo? Eu não deixo O cara está chegando Tem cara vindo Tem cara vindo, tem cara vindo Armando mina anti-tanque Mina anti-tanque, preparada Ataque, extensão inimigo Cuidado E três metros Do lado da conta A caixa, a caixa deixou marcado lá A caixa deixou marcado lá Eu tenho munição de bazuca 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 Armando mina anti-tanque Ataque de extensão inimigo Cuidado O maluco ele fora Algo eliminado Algo eliminado Algo eliminado Mina anti-tanque, preparada Armando mina anti-tanque Eu derrubei um em cima aí com ataque Tem gás chegado Mina anti-tanque, preparada Algo da caçada foi marcado Acaba com ele A nossa equipe está na zona segura Calma ali Ataque aéreo de precisão aliado Atenção Murição aqui Inimigo entrando na área O alvo da caçada já era Maravilha Marquei um equipamento Blindagem aqui Pô, peguei uma mascara dele Pô, peguei uma mascara dele Se aproximando Arma do mina anti-tanque Eu perdi no terreiro, depressa Pela Três de metas Nossa Que cara É, tem que terá Chacau Falta um, 10 Continua pressionando Plano, plano Plano, plano Plano, plano 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 Plano